É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Onde a gente tá? Você tá bem? Não se machucou? Não, eu tô bem Obrigado, você realmente me salvou, Uraraka Não foi nada Ah, eu vou soltar você Ah, será que a gente caiu de muito alto? Eu não sei Espera, e cadê a Asui? Me chama de Chisuyu Small town boy in a big arcade I got addicted to a losing game Ah, eu vou ser também Ah, eu vou ser alguma coisa Ah, eu vou ser mais forte Obrigado.